No nono mês de gestação e consangramento, Mariana passa mal na recepção da maternidade. Mesmo assim, ela não é atendida. O neném não está mexendo mais, entendeu? Está difícil. E a gente fica sem saber o que fazer. A parecida, que tem 550 mil habitantes, tem apenas 23 leitos de maternidade. E a Secretaria Municipal de Saúde diz que o hospital está lotado desde domingo, porque Goiânia parou de receber pacientes de aparecida. A mulher do William deu à luz depois de esperar horas. A gente chegou aqui de madrugada, era mais ou menos umas 2h, 10h, 12h15 e fomos atendidos depois das 10h da manhã. A irmã do Tales teve complicações depois do parto e teve que voltar à maternidade. Rejeitou os pontos, aí nós trouxemos ela para cá, eram umas 7h30 mais ou menos. Aí fui atender, ainda foi porque ela foi no banheiro e passou mal lá. Minha mãe ainda deu um apertinho aí para o pessoal atender, porque senão não tinha atendido não.